Na tentativa de homicídio que ocorreu no dia 14, por volta das 14 horas e 20 minutos, na saída do presídio regional de Patos, nas imediações, quando um indivíduo estava saindo de Alvará e outro foi pegá-lo de moto para levar para casa. E no percurso entre o presídio regional de Patos e a BR-230, lá nas imediações da empresa Pau Brasil, ocorreu que estavam dois indivíduos de Tucaia. Esses indivíduos que estavam de Tucaia estavam cada um em um cavalo. Então, logo, os detentos passaram, que ambos eram tornozelados, passaram por ali, os indivíduos que estavam a cavalo, eles efetuaram disparos de arma de fogo, que atingiu ambos os ocupantes da moto, que mesmo feridos, eles fugiram e conseguiram chegar até o Hospital Regional de Patos, onde foram socorridos, foram ouvidos na delegacia e passam bem. Ocorre que a delegacia de homicídio entrou em diligência desde a tarde do fato, do dia 14, e com informações de terceiros, como também com o apoio da Polícia Militar, a gente conseguiu identificar um dos elementos que mora ali nas imediações do Noé Trajano, que tem cavalos, inclusive, e reconhecemos os cavalos e também o indivíduo foi preso em flagrante, não foi pego arma com ele, mas ele foi preso em flagrante, confessou o crime e acusou também um colega que estava com ele. Mais uma tentativa de homicídio elucidada pela delegacia de homicídio de Patos.